Questão 4, letra B. Ele pede para determinar o volume em função apenas de x. E aí ele deu a formulazinha do volume de um cone. O volume de um cone, que é o que ele indicou com 1, ele é 1 terço de π vezes r² vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura, o x. E aí a gente pode usar o item anterior. No item anterior, a gente chegou que o r em função de x é isso aqui. Então, basta onde tem o r a gente substituir o que a gente encontrou na letra A. Beleza? Então, o nosso v₁ de x é igual a 1 terço de π vezes x sobre 2 ao quadrado vezes x. Vamos lá. Seguindo aí, v₁ de x, fica π sobre 3, vezes aqui, fica x², vezes x, fica x³. E aqui, o 2 ao quadrado fica 4. Multiplicando os dois aqui, πx³ sobre 12. Então, está aí a nossa solução do volume 1. π sobre 12 vezes x³. Bem tranquila também. Amém.